Hoje, para o Caso de Me TV, vou falar sobre como começar um projeto de decoração. Você noiva deve ter uma esturrada de coisas para ver hoje na internet, a gente tem muito acesso a muita coisa, e o projeto de decoração é uma coisa que vai se criando. Então, o ideal é que antes de uma reunião com uma decoradora, você tenha pelo menos um pouco de noção do que você gosta, o que te aquece o coração, que eu sempre falo na reunião, o que te chama mais atenção. É o estilo clássico, é o estilo moderno, é o vidro, é a vela, é a parte mais floral. Então, é bom e proveitoso que antes de uma reunião você já tenha essa noção do que você tiver, o que você gosta, o que mais te interessa. Mas também não é obrigatório. Na verdade, como eu falei, é um processo, você nunca vai decidir exatamente o que você quer para o seu casamento numa primeira reunião, nem num primeiro momento. O processo às vezes dura oito, nove, doze meses. Durante esse tempo eu já vi várias pessoas mudarem de ideia. Mas, assim, é importante dar uma olhada, fazer uma pesquisa, olhar a foto, guardar coisas. Eu sempre digo que é legal, olha essa, guarda a foto, que daqui a um tempo você vai olhar de novo. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste. Mas se você também não tiver ideia nenhuma do que te quiser, vai a um profissional. A gente tem portfólio, né, para isso que a gente guarda, para isso que a gente faz as coisas, para isso que a gente tem fotos profissionais. E junto com essa pessoa você vai conseguir detalhar o que te faz realmente sentir. É isso, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu gostaria para o meu casamento. Essa foi a minha dica de hoje para o Casimo TV. Obrigada. Oi, eu sou a Juliana Palhares, sou redatora do Casimo. Se tiver alguma sugestão de pauta ou alguma dúvida, escreva nos comentários. E fique de olho que postamos dois Casimo TVs por semana.